Gente, hoje é dia dos povos indígenas e a gente trouxe a história de uma mulher que é a primeira advogada indígena do povo Canamari, natural de Itamaraty, interior do Amazonas. Confere! A história da Inori é de luta e perseverança. Ela é a primeira advogada indígena do povo Canamari, natural de Itamaraty, interior do Amazonas, em defesa dos direitos humanos e dos povos indígenas. As violências naquela região são muito frequentes, sobretudo as violências contra os direitos humanos dos povos indígenas. Infelizmente, ali naquela região, nos lugares de difícil acesso, ninguém faz nada, porque vidas e corpos indígenas, como eu costumo dizer, ainda não importam neste país. O Estado é totalmente ausente. Atualmente, ela está como presidente da Comissão de Amparo e Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OAB Amazonas. Além de ser vice-presidente da Comissão Especial de Amparo e Defesa dos Povos Indígenas no Conselho Federal da OAB. O trabalho ainda é árduo. Para que os povos originários tenham vez e voz. Desistir não está em seu vocabulário. Essa luta pela nossa existência é uma luta que parece que não vai ter fim. Nós seguimos a margem de uma sociedade cruel, hipócrita, que fala sobre povos indígenas, mas que de verdade fala sobre o que leram sobre nós. Muitas das pessoas que falam sobre nós sequer estiveram em um território, sequer conhecem a nossa realidade. Muitas das pessoas que falam sobre nós sequeram em um território, sequer conhecem a nossa realidade.